Música Olha aqui a turma da Casa do Leão Para mostrar como o Mr. Manel vai fazer aqui a peça O chapéuzinho do sapo É isso meu amigo Vai mostrar como é que faz aí a peça É, primeiramente né Olha aí Levantadinho do chapéu Olha a minha cara de estresse O seu estresse é uma maravilha meu amigo Vamos descobrir se o material é bom não é né Boa hora Aqui está a placa de gesso Como eu falei né Isso Não tem desmaldante nenhum nele Tem não meu amigo Tem não, está aqui ó Não tem, vou passar a mão para você ver A poeira do gesso aqui na minha mão Correto Correto Não tem desmoldante nem na placa E nem na peça aqui no chapéu né Nem na peça, não Está lixadinha, está lisinha Toda acabadinha né Isso Eu já coloquei aqui ó O latex Aqui dentro dessa outra vasilha né Correto meu amigo né Tem esse cuidado com ele Fechado Para não estar entrando o ar para dentro E vamos abrir né Correto E aqui está Ele está puro Chega de estar ó Vamos torcer que dê certo né Bora Estou esperando por isso Vamos dizer tudo que vai dar tudo certo Olha aqui Vou fazer isso aqui Vou pegar um pincel ó Não, eu poderia usar isso aqui numa pistola Pegar uma pistola ó Entendeu? Isso No compressor e jatear aqui Mas vou usar o pincel Porque é a maneira que muita gente trabalha né Está certo meu amigo Vamos lá Vou passar aqui ó Olha só Ele já vem ó Grossinho Ó Olha aí Maravilha E vamos passar na peça né Bora Rocha o nó Lembrar Sempre De prestar atenção Em todos os detalhes Para ser fechado Não deixe ficar com excesso assim muito Para o latex Ele dando aquela enxugada né Porque tem que você poderia botar assim uma ruma já ó Mas isso aqui vai demorar dias Vem Para ele secar Então assim você vai Vai com paciência Nesses cantos aqui ó Colocando aos poucos Colocando aos poucos Esperando Aí você vai dar uma camada Vai dar uma Vai dar duas Vai dar três Vai depender da peça que você está fabricando Entendeu? E aqui vamos lá ó Já o outro latex Nossa Aquele leite branco Para você fazer isso com um pincel Meu amigo é você passando E ele sim Ficando aqueles bolos Né É muito ruim de pincelar com ele E vou fazer agora aquela aqui ó A parte da aba aqui Como eu falei Vamos larguecer aqui a aba dele ó Olha aí ó Aí o cara vai dizer Desperdeço? Não Isso aqui é veta Do latex Fechar a boca da peça Então você tem que Sempre Passar aqui de lado bastante ó Olha aí Correto meu amigo? Correto? Corretíssimo E tem mais um segredo Aqui depois Se a gente passar essa primeira mão aqui Eu vou dizer Ainda tem segredo? É E segredo não falta não No mundo da arte tem muito Eu não sei porque que os cabos não gostam de falar né Não é rapaz É tão simples né É Eu queria comigo aqui não tem esse negócio não Mas se tiver segredo aqui Michel Manel vai desvendar Não tenha dúvida disso É isso aí meu amigo Isso faz toda a diferença viu Não tenha dúvida disso Quando eu morrer meu amigo não rolava nada É verdade Ela rola a minha alma em paz Amém Entendeu? Olha aqui Eu faço Aqui eu passei já aqui ó Eu sempre preste atenção aqui Já passei ó Mas ele aqui ó Olha Tá vendo aqui? Ele já tá enxugando Olha Tá vendo? Então isso é muito bom Porque você já vai nisso aqui ó Vai ver com a outra mão Cobrindo Porque o gesso Ele chupa O latex Tá entendendo? E ele ficando fino assim A primeira camada É mais fácil de secar Né meu amigo? É mais fácil de secar Porque se você pegar E jogar aquilo alguma Arruma Aí você vai ter um baita de um problema Porque Primeiro que você não sabe Como é que ficou por baixo Pode ficar bolha É verdade E assim você tá corrigindo Todos os defeitos Tá ficando A peça vai secando E quando você achar Que tá perfeito Aqui Maravilha Aqui não coloquei ainda Foi a primeira mão Isso Mas tá enxugando Ó Então eu tenho que Vim com o latex E aí Tá indo né meu amigo Vou dizer aqui Pra Pessoal aqui Aqui nós tá com Cinco mãos do latex Cinco mãos já Você vê que as de baixo Aqui ó Ela já tá Né Enxugando Isso E aqui eu tô marcando Uma Duas Três Quatro Cinco Pra não se perder Né Correto meu amigo Então aqui eu poderia botar mais cinco mãos do latex Correto Isso E fazer a experiência Pra ver se um produto É o que o fabricante fala Não precisa botar mais nada Mas Como eu não sou menino besta Né Não sou menino besta Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar Vou botar o saco de batata Vai botar o saco de batata? Que história é essa? Saco de batata aqui Esse tipo de saco aqui Ele serve como uma tela Né Eu tenho aqui já um pedaço Mr. Manel Ó Um pedaço já cortado aqui ó E vou colocar em cima aqui Olha aí Tô fazendo isso aqui Como se o latex fosse um latex Ruim Mas esse latex aqui Segundo o fabricante Ele é bom Olha aí Vai vendo aí Tá certo meu amigo Coloca ele aqui Coloca ele aqui Essa parte aqui do tecido Do saco Não vai bater mais embaixo Porque embaixo já tá A camada seca né Então ele não corre o risco De passar pra baixo Correto Né O espaçamento aqui ó Do naio É bastante largo Então a borracha Ela passa pra dentro Tá vendo E segura Porque a borracha em si Ela não segura no tecido não Ela fica solta Depois Ela seca Ela solta Então Isso aqui ó O tecido largo aqui Olha aí Vai colar um no outro É isso meu amigo Vai colar um no outro Ó Como se fosse uma manta de vidro Vai evitar a borracha Esticar demais Não precisa esticar E rasgar E rasgar Você vai evitar Meio mundo de problema Então olha aí Agora você vem com latex Vem com ele Vem com ele aqui ó E vai cobrindo aqui A borracha Ó Você vai botar aqui Em cima mesmo Aqui ó Fácil demais Fácil fácil Quando diz Mr. Manuel Fácil 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 Só basta o latex Ele ser bom Ele não ter Aquele encolhimento Como os outros Esse aqui não encolher Show Olha aí É isso aí meu amigo Ele vai colar certinho Com o outro aí Os buraquinhos aí Dá para passar tranquilo Correto Pode filmar Não tem medo de filmar não Pode mostrar Estou mostrando meu amigo O carro do leão Não tem medo De mostrar nada não Até que se ele vai Na mão da gente Só o pé Só encostei Vendo aqui ó Ele já vai enxugando E aí Jogo Tá ficando bom meu amigo Ficando bom tá Olha aqui gente O latex Em cima da Do saco da batata Olha o que acontece Com ele aqui Show Lembrar que Vocês tem que cobrir Sempre o saco Da batata Deixar coberto Não pode ficar de fora não Por que Vou fazer uma caixa de fibra Então se a fibra Pega aqui no saco Ela vai grudar né Então ela tem que Ficar coberta Então vamos lá Aqui eu coloquei Deixa eu fechar aqui Nosso latex Deixa eu fechar aqui Para não estar Ficando o vento Aqui eu coloquei Cinco camadas De latex Aqui ó Uma, duas, três, quatro, cinco Aí eu coloquei o saco Aqui ó E coloquei mais duas camadas Aqui de latex Em cima do saco Ficou desse jeito aqui Correto Jorge? Correto meu amigo Aí ó Agora é o seguinte Eu vou fazer aqui Uma máscara aqui Né? E vou aplicar mais aqui em cima Para me cobrir mais o saco Né? Eu poderia dar em checar E jogar mais latex Mas como eu não preciso Botar mais latex Nesse Nesse porte aqui Então eu vou botar o latex Com a mistura Depois eu explico a vocês Que mistura é essa Como eu já disse Eu estou fazendo O teste Com o material Que eu estou com a garantia Do fabricante Né? Correto meu amigo Então eu vou lá Fazer lá meus processos E se funcionar Pode ter certeza Vocês tudo vão fabricar Basta aí o vídeo Que eu mostro isso aqui já já Valeu Valeu meu amigo E aí Bora? Olha Aqui é latex É latex Olha como é que ele está A consistência dele Bem mais grossa né? Isso meu amigo Então o que eu quero fazer? E mudou de cor né? Mudou de cor É Então eu vou fazer isso aqui Olha Mudou de cor legal Olha Vou cobrir aqui Aquilo que eu disse Vou cobrir a O saco né? Tudo bom e depois eu vou explicar a galera aí quem tá assistindo aí o que foi que eu coloquei aqui dentro né é isso aqui olha aqui é nosso latex você vê que ele já veio já bem grosso né diferente do outro que é só água que a gente tem que usar os produtos para engrossar ele esse aqui já veio já grosso então eu tô acabando de engrossar ele agora para fazer isso aqui ó e para cobrir o saco pode usar um pincel eu tô dando um espalto a gente ó tô nem usando pincel isso aqui com pincel é bem mais rápido ter cuidado nesses cantos aqui ó onde vai a caixa deixar sempre ele cheio já não tem problema na hora de só fazer a caixa a caixa não ficar presa né esses cantos baixos aqui ó esses cantos fundos aí né olha aí a galera tá tocando já para o café da tarde né joga maravilha né tá tocando ali para o cafezinho cobrir o meu amigo todinho todinho né isso ó não passei nem o pincel só o esfalto e essa faquinha né correto para não deixar mas poderia ser o pincel sem problema aqui então vou mostrar vocês o que eu apliquei no no latex ele ficou mais grosso e eu coloquei em cima para cobrir ajudar a cobrir o saco porque se eu fizer a fibra de resina aqui em cima a caixa eu não vou ter problema da resina colar no saco e grudar fica bem claro isso aí né ficar atento deixar sempre latex cobrir o saco então eu usei aqui é um produto vou explicar que produto foi esse que eu fiz essa mistura que geralmente a gente usa no outro produto se eu quisesse botar só o latex aqui em cima e ter coberto o tecido tinha feito né mas para economizar o latex a gente engrossa mais ele e fez aqui ó agora vamos esperar aqui o tempo de cura o fabricante dá sete dias de cura né para a gente desinformar e então se você quiser pegar aqui um secador de cabelo quente e ficar passando para o processo de secamento ir mais rápido pode também né pode fazer isso aqui então eu não tenho essa pressa porque trabalho sem estresse isso aí a ansiedade deixa você errar as coisas enquanto isso aqui vai secando para mim testar o material eu vou trabalhar lá naquele sapo lá ó eu vou lixar eles deixar tudo bonitinho ajeitar os desenhos deles para fazer a forma e latex e mostrar vocês se vai funcionar ou não valeu valeu meu amigo então vamos lá se inscreve aí na casa do leão né jovem isso casa do leão 312 deixe seus comentários que é muito importante para gente muito importante para o canal também outra coisa toca no sininho toca no sininho para a notificação chegar até você você assistir esse vídeo passa esse vídeo para alguém que esteja interessado e querer fazer aprender a forma e valeu né jovem valeu meu amigo com certeza e valeu e depois e depois o amigo vai mostrar aqui abrindo aqui esse chapéuzinho fazendo a contraforma tudo direitinho né justamente quando ele chegar a cura dele do fabricante eu vou fazer o chapéu vou lembrar uma coisa aqui bem interessante reposto pode meu amigo é o seguinte o latex o outro ele sempre tem o costume de soltar da peça ele solta fica fofo então quando esse aqui tiver já enxuta aqui em cima que eu botar a mão e ele não colar eu vou fazer já a contra capa que é para não correr o risco de ele soltar e ficar fofo dentro né tá certo aí eu faço a contra capa porque quando eu vira ele ao contrário eu já não vou ter mais esse problema que eu vou explicar esse detalhe bem explicado quando vou fazer aquela forma ali ali mas porque ali tem aba tá certo é muito importante mas nessa aqui não tem é só alegria valeu valeu meu amigo tamo junto pessoal e aí Obrigado.